Se tá com medo é melhor tu não vir, se tá sem medo então pode brotar Pra o que tá novinha no baile da rádio, a na bolinha fita e nós vamos transar Se tá com medo é melhor tu não vir, se tá sem medo então pode brotar Pra o que tá novinha no baile da rádio, a na bolinha fita e nós vamos transar Vou te pegar, te colocar, perda, tu lá bucita eu vou penetrar Vou te botar, te chucar, te burrar Vou o DJ Kai e o moleque é sagaz, vai fazer que essa putinha gozar Vem que vem no match match Desce, sobe, sobe e desce Pau entrando, pau saindo No pique do revés Vem que vem no match match Desce, sobe, sobe e desce Pau entrando, pau saindo No pique do revés Vem que vem no match Desce, sobe, sobe e desce Pau entrando, pau saindo No pique do revés Pau entrando, pau saindo No pique do revés Pau entrando, pau saindo No pique do revés Aqui na Arábia Aqui na Arábia Aqui na Arábia Aqui na Arábia Se tá com medo é melhor tu não rir Se tá sem medo então pode brotar Brota novinha, no baile da Arábia Na boinha verde, nós vamos trançar Se tá com medo é melhor tu não rir Se tá sem medo então pode brotar Brota novinha, no baile da Arábia Na boinha verde, nós vamos trançar Vou te pegar, te colocar de gato Lá tô mão buceta eu vou penetrar Vou te pegar, te colocar de gato Lá tô mão buceta eu vou penetrar Vou te botar, te socar, te porrar Vou DJK e o moleque, essa gasta Vai fazer que essa putinha gozar Vou te botar, te socar e te porrar Vou DJK e o moleque, essa gasta Vai fazer essa putinha rozar Vem que vem no match-match, desce, sobe e desce Ao entrando, vou saindo no vídeo do Alex Aqui na Rádio Aqui na Rádio Aqui na Rádio Aqui na Rádio